Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, quem está trazendo para vocês mais um vídeo é o Halmaro Isso mesmo, o vídeo da Dogecoin, galera, que parece que vai voltar a subir de novo, vai estartar um pivôzinho de alta Vamos ver até quando ela vai subir agora, até quanto, né? O valor de mercado dela é de quase 17 bilhões de dólares Ela tomou a oitava posição da Cardano no ranking do CoinMarketCap e tomou a posição de outras criptomoedas como Solana Saiu tomando a posição de todo mundo e chegou à oitava posição, tá? O volume nas últimas 24 horas transacionou 2.6 bilhões de dólares, é muita grana, pessoal E a Dogecoin vem aí animada pelos Twitters do Elon Musk, pela compra do Twitter também E ele pode colocar a Dogecoin como meio de pagamento Aí ela explode para um dólar, ninguém para mais, vai ser uma das criptomoedas mais usadas do mundo Se isso acontecer, o Elon Musk vai ser um gênio aí das compras de Dogecoin Vai continuar mais rico, ele vai ganhar mais dinheiro com a Dogecoin do que com o próprio Twitter Se ela for um meio de pagamento dentro da plataforma, tá? Então vamos ficar de olho aqui que o Elon Musk não tapa brincadeira E quando ele dá uma tweetada, a Dogecoin sobe aí 30%, 40% em menos de uma hora, tá? Então vamos ficar de olho aí na Dogecoin para os próximos dias Ela tá aqui fazendo um super pivô de alta aqui no semanal Já testou a média de 100 em uma subida no Twitter, é só do Elon Musk Ela testou a média de 100, tá? Saiu dos 6 centavos, bateu lá nos 15 centavos de dólar Tá tentando romper a média de 100 Nessa semana que abriu ela vai fechar mais forte também Tá tentando se recuperar até o dia de amanhã Para tentar fechar aqui perto dos 15 centavos de dólar Já estamos em 12 centavos, 790 aí subindo, tá? Aqui no diário ele tem uma espécie de formação de pivô de alta E eu vou deixar uma atenção a esse padrão autista maravilhoso da Dogecoin, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas A gente tem aqui as médias móveis começando Os indicadores, perdão, começando a cair Devido a grande força compradora que entrou no mercado Estocástico super sobrecomprado RSI sobrecomprado MACD voltando para baixo Mesmo com o preço subindo, veja O que acontece, pessoal? Eu acho que isso aqui pode ser um ombro cabeça a ombro, tá? E aí pode ainda jogar o preço um pouco mais para baixo Tá, pessoal? Aqui, ó Tá feio, mas é um ombro cabeça a ombro Uma espécie de formação de ombro cabeça a ombro, tá? Ele deixou um topo aqui Deixou um não fechamento aqui Se ele vier até estar aqui, ó E voltar a cair, aí vai ficar ruim Porque ela pode voltar aos 9 centavos, 8 centavos Mas se ela romper o topo aqui, meus amigos Ela fica imparável A Dogecoin está difícil de se operar Porque aí não é um bom momento para comprar Agora, quem estava comprado, comprado Quem não estava comprado Deve esperar um pullback aí Nas retrações de Fibonacci para comprar, tá? Porém, ela já veio Já testou algumas retrações de uma vez só Veja Vou botar aqui a retração de Fibonacci Ela já chegou a testar algumas retrações Já chegou a vir até perto dos 50% de Fibo De toda essa pernada aí de alta Depois ela não testou O que eu acho que a gente precisava Era um teste aqui Pelo menos no meio a 1.8 de Fibo Eu já falei isso com vocês no vídeo anterior Um teste aqui Na média móvel de 20 períodos Aí sim a gente teria uma subida bem mais saudável, tá? E daria a chance também para mais investidores Para mais holders voltarem para o mercado Eu espero que dê tudo certo aí Na Dogecoin Se ela deixar um topinho aqui nos 14 Voltar a cair Já me preocuparia Aí sim eu acreditaria Que ela voltaria aqui perto desses 8 centavos de dólar Entre esses 8 e esses 9 centavos de dólar, tá? Caso entre muita força compradora O Elon Musk resolva twittar Meus amigos Aí a gente vai ver Ela explodir em outro pivô de alta O que jogaria o preço lá para cima Deixa eu tirar esse Fibonacci agora Lembrando que lá no 19 a gente tem uma resistência natural do preço, tá? Mas aí a gente teria mais um pivô de alta Que jogaria o preço lá para perto dos 20 centavos de dólar Mas eu acho mais difícil passar desses 19 centavos de dólar de primeira Acho que o preço pararia aí De olho no preço Se perder os 11 Você pode estopar essa operação Que aí ele vem testar os 8 e 9 E aí é mais fácil você recomprar aqui embaixo Estopar curtinho Do que ter que estopar aqui embaixo Caso ela caia um pouco mais do que isso, tá? Essa foi minha análise da Dogecoin para o dia de hoje Se você gostou, aproveita Deixa um like Seja um inscrito do canal E lembre-se nada que eu falo aqui Recomendação de compra e de venda Um abraço para vocês e fui, galera!